Copo de vodka, tudo que eu queria agora Nós dois numa noite neurótica e o tempo passando lá fora Gata não me leva mal, não, me leva pra cama cipar Que esse papo de amor é foda, eu tenho mais coisas pra me preocupar E ela vem como a noite quente, pra sua mente é entorpecente O que eu posso fazer se eu sou o tipo de gente que fala o que quer e não demonstra o que sente? Ela sem roupa hipnose, eu só quero mais uma dose pra esquecer É muito bonito então, não conta com a sua sorte Passaram a energia, agora sente a sua morte, então calma Não adianta me encarar, cara feia na batalha nunca vai me assustar Então treme fruta, você pensa que tá no caminho Acha que me assusta só porque é famosinho Senão, otário, aqui é diferente Batalhou contra o alvarenga e a chapa fica quente Então você não aguenta seu noventa Cê tenta fazer rima, que pena da palavra que cê não inventa Aí você só tem decorado meu chegado Do verso feio e todo sequelado Cê finalizou falando que eu sou sequelado Só que de MC você é muito recatado Acho que seu pensamento é todo retardado Cara feia, cê se olha todo dia, não tá acostumado? Na moral, vou dizer, se você tivesse medo Ia ter medo de você Aí é complicado, aí não dá Porque você é assombração Até sua mãe teve que se acostumar Agora eu digo pra ti Se ela não tem medo, volta pra batalha de MC Que aí você vai ver nessa parada Nova, tá chegando, acabando contigo Você tá ligado que a rima não é articulada Você até falou que eu sou famosinho nessa parada Fala de mim, mas eu tenho o triplo da tua caminhada Aê família, barulho pra quem gostou das rimas do Alvareiga Barulho pras rimas do 90 90 terminou, 90 começa Ai mano, a culpa é minha desse mic que tá desajustando toda hora Eu tô suavão Eu tô tão suave, vontade de ignorar Esse MC que nem vale a pena A minha rima Então faz o favor e vai pra lá Até porque em questão de um MC Alvareiga não tem disciplina Tô calando a sua boca pra mentir a oca Eu acho que a rima é louca demais Por isso 90 chegando no corpo Você sabe que é que nem saia as minerais Isso é necessário, mas pra mim você é otário Você fala de mim, mas não é nada legendário Bota no seu dicionário 90 não olharás, até porque em questão de rima pra você ele é demais Então cala a sua boca e não se equipara o nível Porque você é o Alvareiga 90 é incrível Se você é incrível, taro, se perde na letra Vozinha de menininha, entrando filme, cê é violeta Então moleque treme, cê é lixo Cê tenta fazer rima, só que você aqui não tem o capricho Dobro da caminhada, a rima é notória O dobro da caminhada e metade da minha história Isso é que tem respeito Cê acha que é quem? Faça o fruto ali moleque Que sempre vai além Cara feia, minha me atende Minha mãe se acostumou, cê não honrou o nome Minha mãe me ensinou nunca baixar a cabeça para homem No caso é diferente, eu não perco a linha Aqui na batalha, nunca baixar a cabeça pra um bosta Menininha E aí família, barulho pra quem gostou das rimas do 90 Barulho pras rimas do Alvareiga E quem que é terceiro grito, o que? Jack Alvarenga começa, solta o beat, cachorro Cê quis cantar, então vai se fuder Pelé saiu do tanque, se fudou e trombou lá na ACD Então moleque, seu flow é de retardado Cê tenta fazer o freestyle, que pena, não tá preparado Cala a boca que aqui é o 90 Que chamou de violenta com a levada violenta E isso não aguda, cê sabe que é donzela Abaixa a cabeça para nenhum homem Minha mãe, eu abaixo a cabeça pra ela Mano, levada violenta Que pena que cê toma lenha Sua lei roda de menina Então vamos lá com o problema com a Maria da Penha Então moleque, calma que cê é lixo Cê tenta fazer rima Cê tá achando que quem você é um bicho Só que minha rima é honrosa Minha levada é de menininha Prazer, sou trica barbosa Cê sabe que é arte Mesmo sendo menininha, você não faz nem metade Não faz nem metade Sua rima é horrorosa No marco é menininha, então cê é super poderosa Cê não é brinca barbosa Aqui você não brinca Na batalha central, mas aqui o seu cano trinca Na sua rima deu um clipe Sou super poderosa e você é super Não, não é super Você não é super nada Nessa parada, meu bem Na verdade você é o super ninguém Mano, é super ninguém Não vai além Eu fui pra Bahia Cê voltou sem apanhar Pra quem? Ninguém Então aprende tilpe Só quem é das antigas Eu faço freestyle e ser fraco E arrumo a briga Mas aqui a gente faz um rap E você sabe Na batalha ninguém perde Era o que eu tinha pra falar Agora mete o pé pra lá Tem que ter barulho pra batalha aí, família Barulho pra quem gostou das rimas do Alvarenga Barulho pras rimas do Noveita Noveita, próxima fase Falando peraí, Zica De 1 a 17 1 a 11